Música Construir é palavra-chave para a Prefeitura de Santos e ela está presente em várias ações como na Arena Olímpica da Zona Noroeste que irá construir cidadãos através do esporte A Escola Florestan Fernandes acabou de ficar pronta e também irá ajudar na construção do futuro da Carol e dos amigos dela Eles também poderão se divertir na nova pista de skate no Morro da Nova Sintra um espaço que pode construir campeões na modalidade Falando em lazer, o Jardim Botânico foi totalmente reformado para as famílias construírem uma relação ainda maior com a natureza Na saúde, as obras do Hospital de Clínicas e Maternidade não param E logo, a cidade contará com 223 novos leitos e mais uma maternidade Não podemos esquecer que uma boa alimentação é essencial para a construção de uma vida saudável E comida de qualidade é o que o restaurante Bom Prato Morros vai oferecer para o seu Antônio e para toda a região Prefeitura de Santos, construindo uma cidade para todos A CIDADE NO BRASIL